Olá pessoal, tudo bem? Ai, olha a minha leiturinha! Vamos mostrar pra vocês o kit leiturinha da Lana do mês de... Júnior! Não, cadê o kit leiturinha do mês de... Ai, então vamos lá! Pronto, a Lana tá ali colorindo, enquanto isso eu vou mostrar o livro desse mês de junho, que foi este aqui, gente, que recebemos, O Azul do Sol. Ele é um original leiturinha, tá? É de Thelma Guimarães e as ilustrações de Giovana Medeiros. Gente, olha que livrão! Tá vendo que ele tem uma capa vernizada muito bonita? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha como é que ele é. Ele é lindo, 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 lindo. E já digo que a história é mais linda ainda, olha só. Muito bonito. Então, O Azul do Sol... Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é por dentro, olha só. Conta a história de um menininho que chegou na escola, o nome dele é Gabriel. Ele é novo na cidade e novo nessa escola, né? E aí ele foi apresentado pra turma e a professora pediu que cada um tirasse uma folha do caderno pra eles desenharem algo e depois escrever. Algumas crianças ainda não sabiam escrever. Gente, quando a Lana viu aqui, ela leu. O Pato, fiquei tão feliz que a gente tá no processo de alfabetização, né? Enfim. E aí, começaram a olhar todos os desenhos, né? E aí algumas pessoas riram do desenho do Gabriel, porque ele desenhou um sol, né? E colocou bola, né? Colocou uma bola e ainda fez um sol de azul. E aí, uma garota maravilhosa, o nome dela é Gisele. A Gisele. Ela começou a falar, não, achei lindo. Realmente, o sol, ele tem um formato de bola, né? E aí o Gabriel pensou, não, é porque passou uma nuvem por cima dele, por cima do meu sol e ele ficou azul. E a história segue. A Gabrieli, a Gisele, desculpa, ela começa a ajudar o Gabriel em todos os sentidos. Olha só, estando com ele a todo momento na escola. E aí ela percebe que ele tá na hora do recreio, ele tá lá sozinho, olha. Inclusive, ela percebe que ele tá com um par de sapato diferente um do outro, tá vendo? E ele tá sem lanche. E aí ela pensou, poxa, teve um dia que eu fui pra escola de blusa, a minha blusa é do lado avesso, essas coisas acontecem. Aí ela se aproximou dele, dividiu o lanche. Foi muito legal que quando eu cheguei nessa parte que eu botei falando... Dividir é bom por quê, Alana? Porque Jesus é grado. Porque Jesus é grado. Alana, mãe, foi muito legal o que ela fez. E aí ela compartilhou. E apresentou todos os funcionários da escola, né, pro Gabriel. Inclusive, ela fala que a mãe ensinou, né, que ela tem que saber conhecer as pessoas pelo nome. E eu achei muito legal. E aí eles ficaram, olha, se tornaram grandes amigos, trocaram ideias, brincaram, compartilharam as coisas. E aí ela tava muito preocupada com ele, porque era o primeiro dia de aula dele, né. E nesse momento ela ficou até meio preocupada, porque ela sentou, ele, o Gabriel sentou com outro coleguinha, mas acabou que deu tudo certo. E olha só, a professora estava desenhando, né, pediu pra escrever o número 1, o número 2, né, os números. E na hora de desenhar o 2, escreveu o 2, ele desenhou um cisne. Aí todo mundo elogiou, achou ele um artista, né. E foi muito legal essa recepção. Eu achei muito legal aqui, ó, na hora da despedida, olha só, tem uma criança cadeirante, né. E achei muito legal eles colocarem isso aqui. E olha só, se despediram. E aqui no final, é... Cadê? Ela ficou observando ele ir embora. Tá lindo, filha. E aí ela fala assim, eu percebi que dentro daquele tchau tinha um obrigado, guardado. E isso encheu meu coração de felicidade. Gente, esse livro, ele é lindo, emocionante. Ele traz uma mensagem tão linda de ensinar os nossos filhos o respeito, né. De recepcionar, de tratar bem a pessoa, de fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. De compartilhar o que você tem, né. De você amar as pessoas, doando seu tempo, doando sua atenção. E eu simplesmente apaixonei. Me apaixonei por esse livro, por essa história. Eu amei, gente, sério. É muito, muito emocionante, né. Quando eu tava lendo pra Alana, no final me emocionei. Alana ficou me olhando. Porque é isso, né. E eu aproveitei pra trabalhar isso. O que você tem que fazer, minha filha. Tratar bem as pessoas. Não é ficar zombando, porque zombar não é legal. Não é você, ah, viu que a criança tá com alguma coisa diferente. Perguntar se quer ajuda, né. Então, gente, a mensagem desse livro é maravilhoso. E eu amei. Parabéns, leiturinha. Gostei demais. E agora, cadê, filha? Eu vou mostrar a surpresinha pra vocês. Pega aqui pra mamãe. A Alana não viu ainda a surpresinha. E nem eu. A surpresinha. Eu não vi a surpresinha ainda não. Quando chegou, eu só abri o livro. Isso aqui eu vi, ó. Ai, desculpa. Eles mandam agora... Quando é um livro original, leiturinha, eles mandam um marcador de página. Aí aqui tem uma informação. Cadê? Ah, é pra ajudar na criatividade da criança. Olha, uma brincadeira, labirinto. Opa. E aqui tem mais informativo sobre as sacolas, né, do leiturinha, que não são mais de papel. Olha só. São de plástico, tá? É um plástico biodagradável. Cadê? É, é Eurociclo, que é reciclado. Segura aqui, filha. E a surpresinha. Histórias, leiturinha. Histórias, leiturinha. É esse daqui, ó. Olha, filha. Deixa a mamãe ver. Aqui diz assim, você conta e ouve histórias o tempo todo, não é? E desvendar histórias contadas pela metade. Será que você consegue? Com histórias de leiturinha, você vai conhecer casos divertidos e muitos inusitados. Mas eles não estão muito bem explicados. Sua missão, então, é descobrir o que aconteceu de fato, nos detalhes. Como? Fazendo as perguntas certas. Ah, que legal. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu quero ver, mamãe. Tá bom. A Lana ama essas coisas de adivinha, né? Eu amo ver minhas leiturinhas. Histórias de leiturinhas. Ó, aí vem aqui o informativo de como... Segura aqui pra mamãe. Rapidinho. De como brincar. É um jogo, né? Depois eu vou ler e explicar direitinho pra ela. O verso da carta contém a resposta do mistério. Dica leiturinha, olha só. E aqui tem as cartas. Deixa a mamãe segurar. Ó. Aqui tem as cartas. Aí tem assim, ó. Acontecimento em loja. Levanta a pergunta. Será que o saci passou por ali? Não entendi ainda. Mas aqui... Tem algumas coisas aqui atrás. Eu li aqui. Eu entendi. Então vamos lá. Primeiro tem que destacar, né? Todos os cartões. Aqui na parte da frente vem uma parte da história. E aqui, na parte de trás, vem a história toda. Então como que funciona? Uma pessoa que vai ser o leitor do momento. Então a pessoa, ela pega a carta e vai ler pro grupo, né? Então olha só. A história é a seguinte. Frango empanado é culpado por multa de trânsito no Canadá. E aí as pessoas vão... O leitor, eu já sei qual é a história que tá aqui atrás. As pessoas, vocês podem elaborar ali regras, né? Eu só posso responder sim ou não pras dicas. E a pessoa vai inventando a história. Cada um vai inventando a história até chegar no ponto principal aqui, né? E aí vai ser um momento de versão de descobrir o porquê que o frango empanado levou a multa no trânsito, né? E aí no final o leitor desvenda a história que diz O jovem foi parado pela polícia e levou uma multa de excesso de velocidade no Canadá. Ao ser abordado, ele disse que a culpa era de um frango empanado que ele havia comido. Que ele estava com tanta dor de barriga que precisou correr pra ir no banheiro. Apesar de ser um caso compreensível, a desculpa não colou. E ele levou a multa mesmo assim. Então as pessoas que estão ali, a família, a criança, ela vai ter que... Por que disso? Então com certeza deve ser um momento muito divertido, de curiosidade, de você inventar. E isso certamente vai trazer ali muitas risadas, né? Vai resultar em muitas risadas. Gostei. Gostei muito da surpresinha. Gostou, filha? Gostei. Então tá, vem cá, se despedida, tia. Então esse foi o kit, gente, do mês de julho. Nós vamos brincar daqui a pouco com a Lana, né, filha? A Lana, ela não tá muito bem não, né? Ela tá com o darizinho ruim. Então é isso. Super beijo. Olha a mão de artista. Mostra aí. A mão de artista. Então um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!